Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Amarar a saudade, a felicidade Todos instantes, e juntos passamos E promessas juramos E viver os momentos De sonho e de paixão As palavras loucas Vida do coração Eu quero a vida agora, Pequê! Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Vou reparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade Oh, meu amor Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Vou reparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade Pra matar a saudade Sem sonho e de paixão Sem sonho e de paixão Nas palavras loucas Me garante Me garante Me garante o coração Me garante o coração Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Vou reparar o tempo nessa hora 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 Pra nunca mais eu ver você partir